Neste prédio funciona a escola do legislativo, criada para dar cursos de capacitação para servidores da Assembleia Legislativa e das câmaras de vereadores. As vagas que não são preenchidas podem ser ocupadas por qualquer pessoa. Legalmente, deveria ser assim, mas na prática a história é outra. Esse é o site da Assembleia Legislativa. Aqui você encontra notícias de assessoria dos deputados e também da escola do legislativo. Nessa página aparece a matéria de um curso para inserção no mercado de trabalho. Nessa outra página a matéria é de um curso de gestão de recursos humanos, também para inserção no mercado de trabalho. Isso é considerado desvio de função. A escola do legislativo não foi criada para isso. No final, os participantes recebem certificados. Acontece que a escola do legislativo não tem autorização para dar cursos, nem do Ministério da Educação, nem do Conselho Estadual de Educação. Os certificados emitidos não têm valor legal. Há casos de servidores ligados a partidos políticos que são cedidos à escola do legislativo. Eles ganham o salário do órgão, onde passaram no curso. Têm uma gratificação, paga pela Assembleia Legislativa e ainda recebem diárias para viajar para o interior. Recebem três vezes para dar um curso. Existem casos de servidores lotados na escola que recebem de uma vez sete diárias de 300 reais. Mesmo com a semana tendo apenas cinco dias úteis, já que os cursos não são dados nem aos sábados, nem aos domingos. Por exemplo, ele tem um dia para o deslocamento, porque eles vão de ônibus. Então, independente de que se ele vai para Colorado, que são 15 horas de viagem, ou para Iquemos, o regulamento é o mesmo, porque ele vai de ônibus. Então, ele sai daqui e é um direito dele o dia do deslocamento. O deslocamento é de ir e de voltar. Os cursos geralmente são à noite. Então, ele não tem como terminar e voltar. Então, os deputados solicitam os cursos e o professor vai lá ministrar o curso. Essa é a nossa regra, porque ele fica lá de segunda a sexta. A diária que o servidor recebe, qualquer servidor, seja do estado, do município, da União, a diária é para custeio da despesa diária dele lá naquele lugar. Porque ele chega o... e esse valor também não é a gente que resolve. Tem... se você ver a tabela da Assembleia, você vai ver lá. Aliás, todos os órgãos têm, né? Inclusive, acho que as empresas particulares também têm. As diárias aos funcionários lotados na Escola do Legislativo são autorizadas pela presidência da Assembleia Legislativa. Recentemente, houve um caso de um servidor que deveria receber 14 diárias de uma vez para dar cursos no interior. A autorização chegou a ser publicada no Diário Eletrônico da Assembleia, mas depois foi cancelada. A Escola do Legislativo, ela paga o servidor a diária para que ele preste o serviço lá no município, para o servidor e para as pessoas que queiram fazer o curso. Esse curso, ele é justamente para incentivar a gerar emprego, para as pessoas que precisam se aperfeiçoar. E esse curso é solicitado pela Câmara de Vereadores, é solicitado pelos servidores, que é da Assembleia Legislativa. E aí você pode limitar o curso com quatro dias, que dá quatro diárias. Como você pode... como foi solicitado, desde que foi cancelado, 14 diárias. Mas ele ia atender o município de Vilena, o município de Colorado, ele não ia atender uma localidade só. Ele ia passar 14 dias no interior aplicando vários cursos. Só que o que nós fizemos? Nós cancelamos essa diária justamente para a gente limitar, porque há muito pedido, principalmente por parte dos deputados, nas suas bases, e aí fez que eu colocasse um limite de quatro, cada curso com quatro diárias. Porque aí diminui o custo para a casa. A diretora da Escola do Legislativo enfrenta outros problemas. A reportagem mostra o trabalho realizado pela Polícia Civil durante a Operação Cairóis, que investiga licitações dirigidas na CAERJ no valor de quase 8 milhões e meio de reais. Rosinete Sena, que era presidente na época, é uma das investigadas. Se ele for condenado, normalmente nós não nomeamos. Mas se ele não tem nada de condenação, nada que abona, desabona a conduta dele, a casa, com certeza, ela contrata e isso é normal. E em tantos os servidores que a casa tem, cada deputado, ele tem um limite de pessoal e ele tem a liberdade para a sua contratação. Não precisa, não depende do presidente da Assembleia. Ele mesmo tem o poder de nomear, de substituir. E essa assessoria quem define é o próprio deputado no seu gabinete.